Essa exposição, praticamente, nos últimos três anos da minha pintura, ela tem aqui dois espaços, né? Tem as pinturas e as grafuras. As pinturas são minhas pinturas recentes. E as grafuras aqui é, vamos dizer, um antrospectivo, melhor dizer, são praticamente todas as minhas grafuras. Tem praticamente 90% que eu não sou gravador, são pinturas. Fim dos anos 80, na época do Avela em Corretivo, eu fiz gravura lá, em São Rico. E depois, no fim dos anos 90, até 2001. E depois, agora que eu retomei, tem duas gravuras feitas esse ano. E esse é praticamente, eu passei um tempo trabalhando com madeira, lá na Itália. Então, esse é praticamente uma retomada da pintura, né? Que são esses últimos três anos. Um, dois anos 90, nesta 끝�ação e estava lá. Um, dois anos 90, né?